Olá meninos e meninas, tudo bem? O vídeo de hoje, como vocês viram aqui embaixo Vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu recebi de presente E é isso, eu espero que vocês gostem, tá bom? Então aqui tem um carinho via correio Vou receber alguns produtinhos da Arc Makeup e vou mostrar pra vocês Bom, vou começar com a Arc Makeup, que são 4 produtinhos Na verdade eu só vou mostrar 2, porque aqui é a pessoa Eu esqueci os 2 batons na casa da minha amiga Eu recebi novidades dele, a nova coleção de batons que vem aqui, ó Aí eles me mandaram o Superstar, que é o vermelho Eles me mandaram o Romantic, eu acho Depois eu mostro em outro vídeo pra vocês os outros 2 batons, tá? Nessa caixinha, aí veio fechadinha E veio essa sombra preta, gente, olha que linda Eu amei essa sombra, ela tem esses brilhos, não, né? Esses brilhos E essa aqui é o Black Diamond Diamond E veio também essa sombra marrom Que eu amei e dá pra usar como bronzer Que é a cor Terra Cota Essa aqui, gente E dá pra usar como blush também, né, gente? Amei as novidades deles, os batons eu tô super usando Mas eu, infelizmente, esqueci na casa da minha amiga Muito obrigada, Arc Makeup Eu amo os produtos, amo receber as novidades também Depois eu faço tutoriais pra vocês com essas maquiagens, tá bom? Eu amo muito a qualidade da Arc Makeup Bom, agora eu vou mostrar pra vocês que eu recebi essa semana De uma leitora linda, leitora que virou amiga Que é a Lidiane Eu queria mandar um beijo super especial pra você Muito, muito, muito obrigada pelo carinho Você sabe que eu amei os produtinhos Porque eu já gravei o vídeo pra você E vou me mostrar pra vocês que eu recebi, gente, dela Que ela mandou muita coisa Ela é muito fofa Quem quiser me mandar cartinhas Eu vou deixar aqui, ó Minha caixa postal, é só vocês enviarem por lá Eu amo receber, amo receber Vocês sabem, eu guardo tudo E amo ler as cartinhas que vocês me mandam Bom, a Lidia me mandou duas cartinhas Eu já guardei onde eu guardo minhas cartinhas E li, amei muito, 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 muito Vou mostrar pra vocês o que ela me mandou Veio nessa caixona gigante Bom, dentro dessa sacolinha que eu amei Ela mandou tudo rosa As cores que eu mais amo Verde com rosa, essas coisas, ó Dentro disso aqui Veio um produto que eu amei, gente Olha isso aqui Eu gostei de tudo, amei tudo Olha que amor, gente É um porta trecos, né Tipo, dá pra você colocar colar Colocar várias coisinhas super fofas Que eu amei Que eu vou enfeitar aqui Adoro, adoro essas coisas pra enfeitar Agora eu quero enfeitar minhas coisas No meu quarto E tudo que eu ganhar de vocês Vou querer usar Gente, ela me deu esse porta moedas também Verde, gente Verde Olha que gracinha Aí você coloca as moedas, o dinheiro Eu tava precisando disso aqui Muito lindo Bom, ela mandou também Os dois marcatextos Que é verde e rosa Que ela sabe que eu amo Então ela me mandou Gente, muito lindo Muito lindo mesmo Ainda não abri, mas eu vou usar na faculdade Ela me mandou quatro esmaltes lindos Lindos, lindos Que é, ó Esse da Impala Buquê cremoso Buquê cremoso não Buquê É cremoso Lindo Eu amei esse rosinha bem clarinho Vocês sabem que eu adoro, né Rosa Esmalte rosa, então, ó Eu vim com esmalte rosa Mandou esse aqui que é o Leme Que também é cremoso Olha que cor linda Muito linda Doce aqui da Impala Que é o Confetti Que eu já usei ele Eu acho lindo demais Essa cor Esse puro glamour Que é da Colorama Que é lindo também demais, gente Olha E ela mandou dois batons aqui Que eu super amei Que é da Colos Que é o Forever Pink Que eu ainda não abri, tá, gente? Olha que lindo Ai, adoro Esse é o Rosa Mousse Que é o rosinha mais claro E o rosinha mais escuro Lindos Você sabe muito o meu gosto Muito mesmo Lá tem foliados Dentro desse potinho aqui Veio essa pulseira Que eu não tiro jamais Ela é muito fofa, gente Olha Que gracinha De florzinhas Linda, linda, linda Eu amei Eu não paro de usar Ai, gente Isso aqui eu amei Amei É um chaveiro Que é desse pintinho Sei lá Que que é isso Passarinho Fofo, rosa Olha que legal É um espelho também Então eu super amei pra usar Acho que eu vou colocar na minha chave E aí eu deixo dentro da minha bolsa, né? Muito fofo Mandou também esse bloquinho Dessa menininha Muito lindinha É muito bom isso aqui na faculdade, gente Porque eu sempre tenho que ficar anotando as coisas Da faculdade De aula Essas coisas que eu sou esquecida demais Então vai quebrar muito gado pra mim Essa pulseira aqui Que eu amei também Olha que linda, gente Verde Aí tem essas douradas E essa aqui, ó Pérola Linda, linda E ela mandou também Esses elastiquinhos Que eu estou usando aqui, ó Pra prender essa trança meio louca E esse aqui, gente Eu achei muito legal Porque não tem aquela parte de ferro Sabe? Ó Então eu acho que ele não prende no cabelo Porque eu odeio aqueles que prendem no cabelo Sabe? Fica aquela coisa Saquinho, gente Ó, que fofo Com essas duas fitinhas que eu vou guardar Que é a regra de rosa Veio aqui, ó Da Quali O arte Que é estamparia E presentes Que isso aqui, gente Eu juro por Deus Eu chorei na hora que eu vi Eu chorei mesmo Olha isso É uma capinha de celular E quando eu vi as fotos Eu fiquei muito emocionada Principalmente quando eu vi minha mãe Aqui, gente Olha minha mãe Que linda Ah, isso aqui Eu falei Eu não vou mais tirar do meu celular, gente É muito lindo, muito lindo Juro Eu chorei muito Quando eu vi Fiquei muito emocionada Olha aqui, ó Tem as minhas fotos Que eu fiz do book Aí tem eu, meus irmãos Eu, meu pai Minha madrasta E minha mamãezinha linda Que tá aqui Que linda, linda Foram esses os produtinhos Que ela me enviou De presente Queria te agradecer mais uma vez Muito obrigada por tudo Por tudo mesmo Você sabe que eu fiquei muito, muito, muito feliz E tô muito feliz Em ter recebido esse carinho O carinho que eu recebo Muito obrigada Sou muito grata mesmo E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Sempre quando eu recebo produtos aqui Eu gravo pra vocês Se vocês quiserem me mandar Na minha caixa postal Aí eu vou gravar um vídeo Sempre quando eu tiver recebidos Eu gravo um vídeo Mostrando pra vocês o que eu recebi E é isso, gente Eu sou muito grata Pelo carinho que vocês têm por mim E eu adoro receber cartinhas Ler assim Eu me sinto muito, muito, muito amada Se gostou positiva Comenta aqui embaixo Se inscreve no canal também E é isso Me sigam nas redes sociais Tá bom? Então, um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Obrigada pelo carinho Beijo